Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Os passos que você tomou alcançam resultados hoje. É hora de formalizar as coisas. Você está de volta em sua melhor forma e será fácil abandonar um mau hábito. Humor Você está mais confiante e em paz consigo mesmo e isso vai lhe render muitos favores. Amor Você estará alegre, descontraído e mais leve. É hora de dar meia volta e fazer o que você realmente gosta. Resista a tentação de se apoiar em seu parceiro e recarregue as suas próprias baterias. Dinheiro Este é um dia excelente para desenvolver o seu potencial criativo, mostrando suas habilidades. Trabalho Há previsão de consultas e discussões. Ouça com atenção tudo o que se diz. A sorte sorrirá para você nesta ocasião. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.